DJ Muzão Menor maloca de comunidade, criada baixada e da zona norte Cê já viu de Nike, já viu de Adidas, não vejo vermelho, sem asaporte É que eu não escuto bem forte, fia que conta malote Quero o cavalo da Porsche, e a cavala jogando bem forte Quero o cavalo da Porsche, dois gente flange, o menor revoltado Não desacredita pra não ir pra barra Nóis troca tira, é o toque da curva, não troca parceira e não curva pra lá É essa do mal, vem pular forte, boy, cuidado se o trono é bigode As naves na mata, de nave eu tô forte, o remita no monte, só toma pinote Dei um salve no KM, na mata, quero o da grau, vou raspar toda a placa Quero o DP, nada, vem fatiando, se não tiver placa, eu vou raspar o banco O que é que é nada e a peça é raspada, é que essas mina que é sinta pelada E eu não senti nada, a barita focando, Luiz que Jack fala na minha arra Pra coutinheiro, nós joga pro alto, bem na magri, mas hoje eu que pago Todos os parceiros, e as book rosas, todas as bebidas, todos os panos É culpa caralho, e hoje eu tô contando, tira a laconcha, cê não é malandro Fala do corre, fala dos planos, bate no peito e anda de engano Nós é o coi, cê que escorreu de nós, puta pede atenção, mas negava voz Discriminado no preconceito, hoje o pós-conceito é nós Nós é o coi, cê que escorreu de nós, puta pede atenção, mas negava voz Discriminado no preconceito, hoje o pós-conceito é nós Nós é o coi, coi de nós Nós é o coi, tu correu de nós Nós é o coi, tu correu de nós Tempo a trocar Aqui na bachada tem pra cruzar Se você botar a cara vai me dar DJ Rosão, manda mais isso outra vez Se você botar a cara vai me dar